E o programa Mundo Passaporte tem agora o privilégio e a honra de conversar com o prefeito da cidade de Capitólio aqui em Minas Gerais, o Cristiano Gerardão Silva, que nos recepcionou, ele que deu toda a logística para que a gente pudesse trazer esse material até vocês, divulgar o Capitólio. Contamos com o apoio do prefeito Cristiano e da sua vice, a Ângela Leite. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a atenção, pelo apoio, pela hospitalidade. Estamos muito felizes em conhecer o Capitólio. Já estava na nossa lista de desejos há algum tempo e agora chegou a vez. E eu começo perguntando o desafio, se é um jovem, primeira vez entrando na política e já assumindo uma responsabilidade grande, que é ser o gestor de uma cidade tão bela como o Capitólio. Desafios e conquistas. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer receber o Mundo Passaporte aqui em Capitólio. Um prazer te receber aqui em Capitólio. Esse intercâmbio entre os estados brasileiros eu acho que é muito importante. A gente precisa mostrar para o brasileiro o quão bonito é o nosso Brasil. Quantas belezas naturais nós temos. O brasileiro precisa explorar mais o Brasil que tem. Bom, Marcos, é realmente um desafio muito grande, ainda mais em tempos de pandemia. vivemos e vivenciamos um início de um mandato muito atípico. Mesmo os prefeitos que já estavam, que se reelegeram, eles sempre comentam. Esse ano não foi fácil. Foi um ano muito, muito, muito difícil. O desafio foi multiplicado por 10, por 20, por 30, depende da cidade. Mas, assim, graças a Deus a gente conseguiu controlar a pandemia. Infelizmente, nós tivemos os óbitos, tivemos as pessoas que ficaram internadas. No começo do ano tivemos os fechamentos, os lockdowns. Infelizmente, não tivemos o que fazer. Foi mesmo o caso extremo, onde o governo do estado ordenou que as cidades fechassem. Mas, depois disso, nós fizemos um trabalho de entendimento e de conscientização da população. Porque, por sermos uma cidade turística, como você comentou, a gente tinha que se preocupar muito com a nossa população aqui. Porque a população flutuante era muito grande. É muito grande, graças a Deus. Então, fizemos esse trabalho de conscientização para conseguir contornar. Em meio a tudo isso, todos os demais desafios. Um início de gestão, até colocar a casa em ordem, entender, aprender como que são diversas coisas. Porque, na teoria, de uma forma, mas na prática, acaba sendo de outra. Muitas coisas travando por causa da pandemia. Temos aí uma lei 173 que está bloqueando muita coisa. Mas, assim, é um desafio que a gente vai superando dia após dia. Dia após dia, a gente vai superando aí um desafio diferente, um problema diferente. Uma novidade boa que aparece. A gente tem trabalhado muito, viajado muito em busca de parcerias, em busca de entender como que funciona esse mundo da política, para que a gente consiga trazer benefícios e bons projetos para a Capitólio. Então, eu aproveito agora para convidar o nosso público, que hoje o turismo regional está crescendo muito. As pessoas estão deixando de viajar para o exterior para conhecer o Brasil. E o Capitólio é lindo, é maravilhoso, mas ele é bem mais conhecido para cá, para o Sul e Sudeste. Para o Norte e Nordeste, ainda é um pouco desconhecido. A gente tem postado as nossas coisas, as nossas imagens, as nossas redes sociais. Onde é que fica Capitólio? Todos me perguntando e tal. Já está dando dicas legais. Imagina quando essa matéria for pular. Então, eu queria que o senhor fizesse um convite, falasse um pouco do que Capitólio tem a oferecer e trazer esse público do nosso Brasil inteiro, de 80 países, para cá, para a sua cidade. Com certeza. Como eu falei, esse intercâmbio dentro do nosso país é muito importante. Fica aqui o convite, o pessoal do Maranhão. Tenho amigos aí no Maranhão. Fui funcionário da Suzano, papel e celulose. Tenho a fábrica lá no Maranhão. Então, um abraço aí aos meus amigos de Imperatriz, o pessoal que eu trabalhei aí, que eu convivia, que a gente se falava aí diariamente. Toda a população aí do Maranhão, toda a população aí do norte do nosso Brasil, nordeste, do sul, a gente precisa ter essa integração. Venha conhecer Capitólio. Nós temos aqui nossas belezas. Capitólio está aqui entre o Lago de Furnas e a Serra da Canastra. A Serra da Canastra já é um destino, já é um nome internacional, conhecido no mundo todo pela Cachoeira Cascadanta, a nascente de um dos maiores rios do Brasil, que é o São Francisco. O São Francisco passa aqui do lado de Capitólio. A gente tem o Rio Grande. Eu costumo brincar, Marcos, a gente manda água aqui de Capitólio, tanto para cima quanto para baixo, porque vai a água para o nordeste, o São Francisco, com essa transposição agora, ele vai atingir mais quatro estados do nordeste, e a gente manda água lá para o Uruguai, lá para baixo, que é com o Rio Grande. Então, assim, venham conhecer, venham visitar a nossa região, venham visitar Capitólio. Vocês não vão se arrepender. Temos aqui belezas naturais incríveis, incríveis. Estamos aguardando vocês aqui.